Hoje, aos 80 anos de idade, a cantora Lene Andrade. A informação foi confirmada pela assessoria do retiro dos artistas onde a cantora vivia. Lene estava internada em um hospital na zona oeste do Rio de Janeiro. A artista teve uma piora no quadro clínico depois de uma pneumonia em junho. Lene era reconhecida como a maior cantora de jazz brasileira. Nos Estados Unidos, era admirada por nomes como Tony Bennett, que faleceu na semana passada. Ainda não há informações sobre velório e enterro da artista. Lene Andrade não teve filhos. Análises profundas sobre política e economia. Interatividade com o telespectador. Informações essenciais com agilidade e dinamismo. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Conteúdo interativo do mundo animal. Na últimaatched parte do mundo animal. Até a próxima. should a fim pe Hop comunальным. Atक souк surrend vere Lowest Gilliesです, Em решатón schedules e da cultura pop. Of each dogop. Ou påega porte clicks e deapatosi cautela.